E preocupada com a emissão de carbono, uma empresa de Valadares comemora a conquista de um certificado de suficiência industrial quanto o uso de energias renováveis. O Miguel Brás foi conferir e trouxe a reportagem para a gente. O certificado de energia renovável entregue pela CEMIG é o resultado do trabalho de sustentabilidade desenvolvido pela Cooperativa Agropecuária do Vale do Rio Doce, onde são industrializados produtos com energia limpa. O presidente da fábrica diz que a certificação representa um marco evolutivo para a empresa. Na verdade, nós recebemos um certificado de estar adquirindo energia de fontes renováveis. Acho que é um grande salto da cooperativa, a cooperativa que sempre preocupou em cuidar dessas causas, em todo o histórico da cooperativa, junto ao produtor rural, para que ele possa produzir em um ambiente saudável. Então, é uma forma de demonstrar que a energia que nós conseguimos aqui, ela tem que ser energia que venha de fontes renováveis, como o sol, como a água, como a eólica e outras fontes de energia que não geram impacto negativo no ambiente em que a gente vive. Nós tivemos em Londres um grupo de cooperativistas mineiros para estudar especificamente o ESG, que é uma forma de governança em que preocupa com o ambiente, preocupa com a sustentabilidade das coisas e preocupa com o desenvolvimento. Porque sem desenvolvimento, o ser humano não pode sobreviver. Mas nós precisamos pensar no desenvolvimento com a preocupação ambiental, social, que é onde as pessoas vão sobreviver. A obtenção do certificado reforça o trabalho a favor do meio ambiente. É o que pontua o químico industrial da cooperativa. O desenvolvimento é o nosso objetivo dentro da nossa cidade, como cooperativa, e principalmente reduzir os impactos gerados por estarmos aqui, né? Por isso o desenvolvimento sustentável. E esse certificado reforça isso aí para a gente. O certificado serve como prova de rastreabilidade e garantia do uso de energia renovável. Neste ano de 2023, a CEMIG vai ter uma meta importante e um número relevante de 12 milhões de certificados que foram emitidos, certificados de energia renovável, desde 2019. Tanto para o lado da CEMIG, que é uma empresa que tem 100% de sua matriz limpa, que também, recentemente, assinou a sua ambição Net Zero junto à ONU, onde até 2040 ela vai estar com o processo total de descarbonização, as empresas também que compram energia da CEMIG, nessa cadeia, podem também fazer parte desse movimento cada vez mais necessário e importante para a sociedade e para o meio ambiente. A CEMIG, que é a CEMIG, que é a CEMIG.